Música O presidente da FENACOR, Armando Virgílio, foi o convidado do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais, o CSPMG, para um bate-papo com o mercado mineiro. Durante o evento, realizado dia 16 de agosto na sede do CINSEG, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, Virgílio pôde abordar diversos assuntos e apresentar a posição da FENACOR sobre temas de extrema relevância para o mercado de seguros. Nós estamos passando por um momento delicado no país e o setor de seguros acaba, evidentemente, sofrendo os reflexos dessa crise econômica e dessa crise política. Então é hora da gente fazer algumas reflexões e montar uma agenda para o setor. Eu acho que o setor de seguros no nosso país está precisando de uma agenda, ele está precisando de algumas direções, de algumas diretrizes, de alguns estabelecimentos, de algumas prioridades. E é nesse contato direto com os integrantes do mercado, sejam corretores ou seguradores, é nessa troca de ideias, é nesse bate-papo, é nesse diálogo, que a gente vai conseguir identificar quais são as principais prioridades, quais são os pontos que mais devam merecer por parte dos líderes do setor uma atenção diferente. Até para que nós possamos, num curto para médio espaço de tempo, levar essa agenda para o governo. Existe hoje um novo governo que está instalado no nosso país, existe uma nova estrutura dentro do Ministério da Fazenda, e acho que o momento, então, ele se torna apropriado para que nós possamos ver quais são as prioridades e sentar com o governo para discuti-las. As principais lideranças do mercado estiveram presentes e destacaram a presença de Virgílio na capital mineira. Não foi simplesmente uma palestra. Ele colocou algumas posições em relação ao seguro de vida, como um todo, e se dispôs a bater um papo conosco. Então, isso foi muito interessante, essa troca de conhecimento, essa troca de ideias, o que está acontecendo no mercado em geral, isso foi muito positivo. Ele falou sobre política, sobre o nosso Instituto de Autorregulação, o Ibracor, falou sobre a conjuntura econômica, sobre a SUSEP, sobre os órgãos de classe, sobre o trabalho veemente da guerra da FENACOR contra as associações cooperativas dos marginais do mercado. O presidente do CSP Minas Gerais, João Paulo Moreira de Mello, falou sobre a importância do trabalho desenvolvido pela FENACOR sob o comando de Armando Virgílio. Era um desejo antigo do CSP, trazer o líder máximo dos corretores de seguros à Minas Gerais, para falar um pouco sobre a FENACOR, o trabalho que a FENACOR vem fazendo na área de seguros de pessoas. A visão dele, em particular, do Armando, é muito importante, que é uma pessoa reconhecida no mercado como um líder dos corretores de seguros, e uma das pessoas mais influentes do mercado de seguros como um todo.